O homem acusado como rei dos fiscais de São Paulo foi condenado hoje pela Justiça a 54 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-auditor fiscal José Rodrigo de Freitas foi acusado de receber R$ 1,6 milhão de propina da Universidade Uninove. A quantia exigida seria para manutenção e reconhecimento da imunidade tributária da instituição de ensino junto ao município, referente aos anos fiscais, de 1998 a 2005. O reitor e o pró-reitor da Universidade foram condenados a 10 anos de prisão. Segundo a ação do Ministério Público, os 79 imóveis de freitas sob tutela da Justiça estão avaliados em R$ 76 milhões. O rei da máfia dos fiscais está preso desde o ano passado. Em nota, a Uninove entende que há necessidade de revisão da sentença, conforme ajustado no acordo de colaboração entre a instituição, a acusação e a Justiça. A defesa de freitas ainda não se pronunciou. A fiscalização contaminada pela corrupção é uma das chagas da administração pública brasileira. E aí não tem conversa, só condenação à prisão, nada de penas alternativas, de corruptos e de corruptores. Só isso pode ajudar a controlar essa situação. Esse pessoal age na certeza da impunidade. Um pouco de temor da lei não vai fazer mal a quem pensa em mergulhar em casos semelhantes.